O Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos está levantando O povo mais feliz na terra E as portas do inferno não prevalecem Sobre este povo vencedor Aleluia! Glória ao Senhor dos Exércitos! Aleluia! Glória ao Senhor dos Exércitos! O povo que foi livre do diabo E reina sobre todas as suas obras O povo que marcha E frente à terra prometida Jesus Cristo é o Senhor deste Exércitos É Ele quem nos manda marchar Jesus Cristo é o Senhor deste Exércitos É Ele quem nos faz triunfar Aleluia! Glória ao Senhor dos Exércitos! Aleluia! Glória ao Senhor dos Exércitos! Glória ao Senhor dos Exércitos! O Senhor dos Exércitos está levantando O povo poderoso na terra E as portas do inferno não prevalecem Sobre este povo vencedor O Senhor dos Exércitos está levantando O povo mais feliz na terra E as portas do inferno não prevalecem E as portas do inferno não prevalecem Sobre este povo vencedor Aleluia! Glória ao Senhor dos Exércitos! Aleluia! Glória ao Senhor dos Exércitos! Glória ao Senhor dos Exércitos! Povo que foi livre do diabo E reina sobre todas as suas obras Povo que marcha em frente à terra prometida Jesus Cristo é o Senhor deste Exércitos É Ele quem nos manda marchar Jesus Cristo é o Senhor dos Exércitos! Jesus Cristo é o Senhor deste Exércitos! É Ele quem nos faz triunfar Aleluia! Glória ao Senhor dos Exércitos! Aleluia! Glória ao Senhor dos Exércitos! Aleluia!